Este é o canal do Vovó Moleque e hoje nós vamos falar sobre gato de botas. No tempo do vovô! Ah, no meu tempo não existia o gato de botas não, mas o jeitinho do gato de botas assim, meio malandrinho, me fez lembrar demais um outro desenho de um gato malandro, que era o Man da Chuva. Ele tinha um monte de amiguinhos e eles aprontavam demais, era muito legal! E separamos uma seleção dos 10 personagens mais legais do filme, o gato de botas. E eu duvido que alguém aqui vai conseguir acertar todos os 10. Se alguém conseguir, deixa nos comentários para o vovô, tá bom? Atenção vovô, número 10! E vamos começar com uma peça de vestir que não é exatamente um personagem, mas que é muito importante para o nosso amigo gato. Quem já sabe? São as botas! Sem elas o gato de botas não é ninguém, né pessoal? Número 9! Em nono lugar, um gato que aparece pouco no filme, mas ficou muito famoso nos memes da internet. Essa é difícil pessoal, é o gato engraçadinho! A sua carinha de surpresa rodou o mundo inteiro depois do filme! Número 8! E chegou a vez de uma mulher de bom coração, que adotou o gato de botas quando era um neném. Que facenho! É Imelda! O gatinho tinha sido abandonado, e ela acolheu ele com todo o carinho do mundo! Que boazinha, Imelda! Número 7! Em sétimo lugar, um personagem que foi roubado da mamãe, que ficou muito furiosa no filme! Que molezenha! O ganso dourado! Como os ovos de ouro eram muito pesadões, o gato de botas e os seus amigos acharam mais fácil levar o ganso de ouro com eles. E começou uma baita confusão! Número 6! Ah, e agora a vez de uma cena do filme que derreteu meu coração! Um filhotinho muito fofurenha! O gato de botas neném, que belezinha! Eu também teria adotado ele pra criar na minha casa! E vocês, pessoal? E agora uma paradinha pra fazer o... Intervalo do vovô! Meus amigos, eu preciso muito da ajuda de vocês pro canal do vovômoep crescer ainda mais! Deixem o seu joinha no vídeo, e quem ainda não é inscrito no canal, por favor, dá uma clicadinha na inscrição! Eu vou ficar muito feliz! E não se esqueça de ativar o sininho pra ser avisado sempre que o vovô postar um vídeo novo! E além de encontrar o vovô aqui no YouTube, vocês podem me enviar um e-mail no voomoleque.gmail.com E também encontrar o vovô nas redes sociais, no Facebook, Instagram e no Twitter! Pronto! Vamos voltar pra nossa programação! Número 5! Em quinto lugar, uma personagem que fazia uma dupla de bandidos com seu marido! Facinho, né? Ah, Jill! Ela e o Jack viviam por aí fugindo com as sementes mágicas! Número 4! Ah, agora chegou a vez de um sujeito casca grossa e bandidão! O Jack! Ele e a Jill são forasteiros que tinham as sementes mágicas do pé de feijão! Se deu mal no filme, né, seu malvadão? Número 3! Em terceiro lugar, um sujeito que parecia ser amigo, mas traiu a confiança do gato de botas! O Humpty Dumpty! Eu que não confiaria mais nele, não! Sujeitinho trapaceiro! Número 2! Em segundo lugar, uma personagem que é muito corajosa e dançou muito bem no filme com gato de botas! A Kit Patamança! Ela embarcou na aventura do filme atrás dos feijões mágicos! Que belezinha! Número 1! Em primeirão só podia ser ele! Um herói meio malandrão! O gato de botas! Ele ficou tão famoso nos filmes do Shrek que ganhou um filme inteirinho só pra ele! Eu adorei conhecer todos os personagens do gato de botas! E chegou a hora de ver como é que ficou! Mural de amigos do vovô! E eu quero muito agradecer a todas as crianças que mandam fotinho por e-mail do vovô! Meu coração explode de felicidade! E eu vou começar com dois irmãos que são muito fofurinhas! É o Pietro de 6 aninhos e o Luca de 4 aninhos! Eles amam os Teletubbies! Quem mandou a fotinho deles foi a mamãe, a Kelly! E na sequência, outro meninão bonitão que é o Pietro! Hoje tá cheio de Pietro aqui no mural do vovô! Ele tem 8 aninhos, é de Juiz de Fora, Minas Gerais! E ele adora o Rei Leão! Eu também adorei o filme do Rei Leão, Pietro! Quem mandou a fotinho dele foi o papai e o Vitor! Um abraço enorme pra vocês, meus amigões! E se vocês também querem aparecer no mural do vovô, peçam pro papai e pra mamãe mandarem um e-mail pra mim, tá bom? O meu e-mail está aparecendo aí embaixo na tela em amarelinho! E a sequência de salves da semana começa com um monte de charadinhas! Eu tô adorando essa brincadeira! Muitas crianças estão participando! Eu amei! E eu vou começar com o Bonnie Gameplay! Ele tá falando assim, ó pessoal! Quanto mais gente aponta, mais fica pequeno! O que que será? Quanto mais gente aponta, mais fica pequeno! Eu não sei! Bonnie, depois você explica pra gente, tá? E agora o canal Desbelief deixou um que é o que é! O que tem cabeça, mas não tem pescoço! E tem dente, mas não morde! Nossa, que difícil! E o próprio canal Desbelief respondeu! É o dente de alho! O dente de alho tem cabeça e não tem pescoço! E tem dente, mas não morde! Muito bom o Desbelief! E o Davi Sonic deixou um que é o que é! Tá sempre correndo da chuva e tem um pouquinho de estimação! Nossa, esse é muito molezinha! Eu quero ver alguém respondendo nos comentários! Eu não vou falar! E o meu amigão do peito, Eduardo Soares, deixou uma charadinha! O que que é amarelo? Mas na verdade é verde! Meu Deus, o que será? E a família JJD respondeu e acertou! É o milho verde! Ele é amarelo, mas o nome dele é verde! É... Eu nunca tinha parado pra pensar nisso, pessoal! E o meu amigão, Gabriel Victor Maibidu, mandou outro que é o que é! Quando a gente tá deitado, ele fica de pé! E quando a gente fica de pé, ele tá deitado! Quem sabe a resposta? É o nosso pezinho! Pópreo! O Gabriel Victor respondeu! E chegou a vez do Gleidson Cauê, que é meu amigão e tá sempre participando das charadinhas aqui! Ele mandou uma charada na semana passada, pessoal! São grandes amigos, mas vivem se batendo! E o próprio Gleidson Cauê respondeu! A resposta são os dentes! Eles tão ali um do lado do outro juntinho, mas eles ficam sempre se batendo, é verdade! E o Gleidson mandou outra charadinha! Por que em filmes de comédia? As pessoas preferem sentar-se na última fileira do cinema! Em filmes de comédia, sentar no fundo? Por que, pessoal? E a família JJD acertou! Respondeu assim! Porque quem ri por último ri melhor! Muito bem! Adorei! E o Gormeluns Boom TV tinha deixado uma charadinha aqui pra gente! O que que não come no café da manhã? Só que ela não respondeu e agora eu não sei a resposta! Eu fiquei curioso! Gormeluns Boom TV, me ajude! Qual é a resposta? E na sequência, o Guilherme Switch 3.0 deixou uma perguntinha! Qual a alma que gosta de cola? Eu não faço a menor ideia, Guilherme! Depois você deixa pra gente isso aqui nos comentários, tá? E o Heitor Batista também mandou aqui um adivinha! O que que é grande e tem 16 rodas? Será que é o caminhão, pessoal? Não! O Heitor Batista respondeu! É um elefante de patins! Adorei! E agora, pessoal, a gente tem duas charadinhas e a resposta é a mesma, hein? Quero ver quem vai acertar! O Silva Vídeos tinha deixado! É da cor preta, mas não molha! E tá sempre nos perseguindo! E a família JJD também perguntou! O que que entra na água, mas não se molha? E quem acertou a resposta foi o YG Espíndola! É a sombra! Ela tá sempre perseguindo a gente e nunca se molha! E chegou a vez da Vitória Chata, que fez uma charadinha! Por que a mulher não pode ser eletricista? Alguém sabe a resposta? Porque a mulher leva nove meses pra dar à luz! Quando a mulher ganha neném, a gente fala que ela dá à luz e ela demora nove meses! É muita coisa! Não pode ser eletricista! Gostei da charadinha! E a sequência de salves continua com a Aline Baca, com a Antônia dos Santos, pro Arthur Gameplay, pra coisas do Purple Guy, um salve pro Davi Senna, pro Diário de um Banana, que é o meu amigão do peito e mora no meu coração! Pro Mundo dos Doguete, que também é meu parceiraço, um salve pro Douglas Natale, pro Edmilson Mendes, pro Gabriel Dois! Um salve pro Heitor Leone, pro Julián, pro Love Channel, que falou que eu esqueci dela! Me desculpe, Love Channel! Um salve pro Pucurucu, e o nome dele é Rodrigo, eu vou te chamar de Rodrigo Pucurucu! Um salve pro Tubinho Plays, que é o meu amigasso do peito, Jean! E pra fechar com chave de ouro, um salve pro Miguel Fernandes Kovac, que é o meu amigão do peito! Um salve pra todos vocês, meus amigões! Se vocês gostaram desse vídeo, faz um joinha, dá uma curtidinha e se inscreva no canal do Vovô Moleque!